Abertura da Conferência da Sociedade Civil ASEAN e o Salão Escola Técnico Vocacional Becora. Abertura da Conferência da Sociedade Civil ASEAN, a instituição nessa ASEAN, CARAC, RONAC, SIMU, INPUT da Sociedade Civil. A Sociedade Civil não tem mais organizações para o IWI, BARACO, RIUM-BARRIUM, ASEAN-TOMA e Timor-Leste. E a Timor-Leste é a NGO CIRAM, a Sociedade Civil organiza a ANDIAC e a FONTILNIA MAHO e a TIRALONA, atividade de BARACO, relacionamento com a ASEAN e a SITUÇÃO CIRAM. Para a população, a sociedade, eu todos compreendem a tênis, 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 a tênis. A tênis, 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 a Conferência da sociedade civil azeana. A gente tem um fórum de asianas, um povo azeano. E a conferência sempre é a TINANTINA. TINANKUTU que já está a Carta. E a TINANNE, a Nessã URINHAUDIHAN, a TINANNE, 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 a TINANNE. Emerenciana Pintu, STL News.